Pra ficar comigo te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter uma passadinha Dentro do carro, hoje vai ter uma passadinha Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter uma passadinha Dentro do carro Hoje vai ter ousa de ar Vai caldo as quadras Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Respeita, rapaz Quer mais? Não tem mais Quer mais? E aí Dentro do carro Hoje vai ter ousa de ar Dentro do carro Hoje vai ter ousa de ar Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta, senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Baigão das quadres Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Respeita, rapaz! Respeita, rapaz!